Crianças do meu Brasil baroninho Crianças do meu Brasil 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 Mas eu estou jogando aqui com a cabeça lá no pilar da pt, gente Tá muito bom também, cara, mas é... Mas é muito RPG, ou não, clássico aí Galera, torce o nariz Vamos ver Tchau, tchau Dependendo do que seja, não Uh, 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 check it O que você fez fez-me brilhar de novo Oh, oh, vê o bar? É o quão mágica que temos Olha o que acontece quando ele chegará no pt, gente Eu não sei, mas eu tenho certeza que eu quero ir aqui no pt Ah, eu estou jogando a chopp Vamos até lá Fala que alguém... Ei, caralho, vem aqui Rapaz, essa asa de... De satanás, velho Isso foi... Antes de você entrar na banda de Rock LaRod É isso Olá Você chegou a ouvir o Wizard, cara? Isso é bom, velho Eu realmente, realmente, realmente quero saber hoje Mas, na verdade, esse livro de Autografia não é para mim É para mim, é para me ajudar Ele já gostou de fazer uma coleção de Autografia E eu achei que seria bom ajudar ele a começar É isso aí Isso aí, muito o ano 2000, velho Antrax é muito ano 2000 Ah, tá vendo, velho Tão perigoso contra uma bomba Mentira que ninguém aguenta pagar o excesso de peso do Samsung, velho Imagina Isso aí é o excesso de peso E aí vai pagar como? Aceita rim Marcelo meu rim aqui Não, mas para você Para você mandar o Samsung como... O Samsung como passagem, cara Como bagagem É só ganho de carga, mano Só cargueiro que aceita Vamos esperar o Antonov voltar no Brasil Quando o Antonov voltar no Brasil Aí você manda ele É eu Papeta! Como é, Sport? Eu sou Papeta Eu não acredito que nós já nos conhecemos antes Uaui! O Donald signou isso para mim Gorge, obrigado Cara, eu tô... Eu tô entrando no espírito, cara Aqui do... Do Tio Dudu Do Tio Dudu Tio Dudu Tá aqui jogando Disney Land Depois vai jogar Minecraft com as criançada, é? Eu tô impressionado Gorge Tchau Até mais Percolador Cara, tec... Tecnicamente funciona assim E é... 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 Como é que é? Como é que é? É... 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 Que absurdo, cara É... 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 Acheiou um bau velho né Eu vou tirar meu áudio deVENO Não, não, bora aí! Isso aqui não vai pra criança, né. Não, pode crer. Cadê o Mickey? O Mickey é o que você acha aqui é a Minnie, onde está a Minnie? O que? O que é isso? Bem, me abrime e me levou! Olha isso! Quer ver onde ele vai? Realmente, tem alguém drogado aqui, não sou eu. A chave, cara, tem uma chave ali, não é isso mesmo? Qual é a onda aqui? Ah, tá, entendi. De novo, Jujudo, aqui tá bugado a ser, meu, tá louco. Sério? Hã? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Porque só aqui no joguinho eu fiz 39 mil, 39 não, fiz 33 mil e 900, caraca ganhei medalhinha, novo brocha, prata e ouro, fireworks espetacular, brocha de ouro, deve ter um brocha de platinha, faltou um, ó tem negócio de, ah, pedra da educação, convidar amigos, etc, fazer partidinha online, olha em partidinha online, meus queridos amigos, eu vou só falar pra vocês, que vocês que tem Game Pass, tá, é, uma das regalias que está rolando, é uma regalia de 184 reais do World of Warships, o qual eu vou botar pra baixar hoje à noite, e jogarei na semana que vem, eu estou muito curioso pra jogar esse jogo, você curte as paradas de guerra, eu achei meio voado, não, eu estava lendo uma parada, justamente por isso que eu vou jogar, eu estava lendo uma parada que diz que as partidas duram 15 minutos, eu pensei que era grande, além do mais, se for de galera, deve ser mais bacana, é, mas corre o risco do cara atirar no teu navio, lembre disso, há sempre esse risco, eu acho que tem, eu tenho que, ele, ele geralmente é online, e é Team Deathmatch, ele que eu entendi, mas eu creio que deva dar pra jogar um co-op, deva dar pra jogar um, sendo fechado, olha a Minnie, meu Deus do céu, vamos pra lá, não, volta pra cá, não, vamos pra ali, Meu Deus do céu, oh, você é tão talentosa, Eu amo Hubs! Minha superfície? Oh, seria meu prazer! Minha superfície? Oh, eu quero isso pra você! Tudo bem, às vezes eu também sou um pouco chique, Tchau, tchau! Várias somente, mas não é muita coisa, Mas doutrina de pessoas em poucação, e pode estar em poucação, de repente eu tenho que te ver como a manhã do jogo, E ela está tendo a um poder de pessoas em poucação, com as amigas do jogo, Eu te viajo que é uma manhã do jogo, E eu te vi, você tá tando, E eu te vi, você tá tando, O que você tá tomando nele, Você tá lendo, E você é um buraco de pessoas em português. Muita, você tem um cliente, Você tá lendo um buraco, Vamos voltar na roda. Se você vê algo que você gosta, deixe-me saber. Olá, jovem cilindro. Não vai falar com a pessoa de porta dela. Um abraço por trás. Um abraço por trás. Como você faz? Oh, às vezes eu sonho que eu vou lançar com a princesa, só assim. Que amoroso abraço. Tá, valeu aí, irmão. Oh, está falando com o Capitão Gancho. É. Tente de viver com a honra. Será que eu peço o aperto de mão do Capitão Gancho? É, cara... É jogo pra criança, né? Não é jogo pra adulto, bicho. Mas os caras botaram aqui pra gente ganhar ponto. E aí? É, então. O que eu tenho? Não tem que ficar com a honra. Não tem que ficar com a honra. Coloque-se na sua mão! A vida de um piloto é o único que vai morrer! Olá! Oh, legal! O que é Peter Pan? Tá chapado, ó! Tá chapado, maluco! Tá doidão! Caraca, são quatro capítulos! Fica a aventura do Peter Pan aqui! Vou passar o Zoyo! Ai, meu Deus! O que é que eu não faço por dinheiro? Vamos... Você pode voar! Use LS, tá legal! Você pode abaixar e segure! É, LSD! Use o puro! Tá legal, valeu! Não entendi nada, mas vamos nessa! Ó, ele já invadiu o quarto da garota! Esse moleque é tarado, mané! É aqui que dorme a menina! Olha lá, já vai olhar! Olha assim! Ai, eu sou um sininho! Eu sou uma fada! Isso não é fada! Aí você está! Vamos, rápido! O Hooks capturou um dos garotos perdidos! Nós temos que salvá-lo! Você já sabe como... Vai lá, moleque! Vai lá, vai lá! Vou pegar a moeda, Zezinho! A moeda que eu vi... O Browns está voando em volta da cidade! O que você acha? Está chapado de novo! Ainda não. Ainda não. Ainda não tem que viver ali. Não é o valor da conquista, é sim? Vai lá, guri, vai lá, doidão, doidão, muito boa, essa história é só droga, galera Só não aconselha você jogar no aeroporto, só vai te olhar estranho O pessoal pode achar estranho, jogando jogo de criança, entendeu? Não, sabe lá que a gente só tá dando uma pena de sequestrar o fundo de alguém Uhul, peguei, dois e quatro secretos, vai lá, vai lá moleque, boa A vua moleque Isso, chapa os caras não tem nada, hein? O Senhor 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 Ei, o que passou tão tempo? Eu só me enxergou Vamos, eu sei só onde encontrar o Tetrinho Estamos indo para Neverland, 2º start da direita e direitinho até o amanhã! Já! Opa! Esse não foi eu não! Opa! Esse não foi eu não! Opa! Esse não foi eu não! Não, estou aqui de boa! Não, não, obrigado! Não, não, obrigado! Eu não vi bom! Eu não vi bom! Eu não vi bom! Eu parei! Eu não bebo servir há muito tempo! Sério mesmo, só tenho bebido vinho! Eu não te digo nada! É isso, senhor? Você vai se sentir diferente, mas eu fiz um pedaço na planta. Não, não nós não vamos usar isso agora, não? Ah, eu tomo um vinho. Rápido, cubi está em cobertura. Depois de mim! Eu sabia que ele estaria aqui! Vim, vim, vim. 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 Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim desculpa. Vim, 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 vim! Vim, vim, vim! Vim, vim, vim! Não se abrirem aos cacos, shape? Vim! O que você está fazendo? Vim, vim! Dem碗ei todos os piratas. Eu vou! Eu tenho que ir embora! E o que eu vou? Eu vou! Não vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Não, não, não! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Você vai! Você vai desprepar os piratas em todos os lugares! Pega, pede! Você vai! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Pega! Eu vou! Eu vou! Apenas o canhão! Apenas o que está acontecendo! Tente atingir o canhão! Não quer que o canhão tenha sido um bom poder! Não, não, não! Eu tenho que ir a fazer alguma coisa! Eu vou apenas ir a fazer alguma coisa! Apenas o canhão! 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 Patra a todos, K한다! Apenas o canhão! Apenas o canhão! Essa nunca região! K вониm conhe muitas com dedo! Kнопa almaneu! Posto-lhe nele, repente! Pronto. R$ 110.250. Nós vamos precisar de ajuda! Obrigado, vá alertar os locais! Vamos, eu tenho um plano! Segue-me! Você está listo? Vamos lá! O que é bom? O que é bom? O que é bom? O que é bom? Eu acho que é hora de pensar em pensamentos brancos. Você pode deixar de estar em cima do Fat Bard. Eu esperava que nós vamos ver as mermas aqui. O que é bom? Como você, garotas? Esse conflito é meio Deadpool. Facil, tiradinha rápida. Ainda não lembra quando a gente derrubou no Skull Rock? Não lembra? Ha ha ha! Eu espero que não tem nada que você não pode fazer! Fiquei para ver alguma coisa séria de voo! Ha ha! Essa é a maneira! Continue pensando em pensamentos fracos! Eu gostaria que o Dink pudesse ver você agora! Faça-se! A Helio é uma espécie bonita! Mas o que você vai conseguir a distância do Skull Rock? Ha ha! O Skull Rock faz muitas pessoas nervosas, mas não eu! Isso vai colocar suas habilidades voadoras para o teste. Agora, isso é o único jeito de... Não se preocupa de uma pequena água fria, é você? Você está todo frio! Você está todo meu! Espero que sua cabeça esteja correndo rapidamente! Você está tudo bem! Puxa-lhe! Puxa-lhe! Está bem conhecido como puzzle! Quebra-cabeça! É, é um parqueiro aí mesmo! Puzzle! É o Crocodile! Vamos lá! Essa é a maneira que o fogo é apenas um monte de som! Bem, som! Puxa-lhe! E... Puxa-lhe! 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 Peter Pan, Peter Pan está aí do lado! Tu não muda meplantar área retardado! HON DA RAR! Caraca! Que violência é essa, Capitão do Gancho?! E agora, como faz isso? Olha, a Lambda Vorpal não pode ser. e aí 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 and e aí Ah! 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 Kindly, não rafle me coat, Loh! Ow! Is that all you've got? Get ready! Ah! Kindly, stop striking me! It's my job to strike you! Ah! Here comes Hook! Ah! Oh my God! Oh my God! I got to die again! My God! My God! ulated my head because they're surfing! I got into your head with this gant! Holy! Captain! Captain! I'm a son of a man. Que poderoso! Moleque do mal! Tem peso, velho! Só tenta bloquear isto! Pipuzli! Pipuzli! Ah! 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 Capitão! Capitão! Ele está nadando com os outros peças de caixa, eu. Querido, eu. Olha o Tik Tok! Oh, não! Eu estou indo, Capitão! Eu estou indo! Ah! Ah! Meu Deus! Ah! Ah! Certo! Nós fizemos! E nós fizemos juntos! Obrigado, todo mundo! Vamos agora! Vamos para casa! Vamos! Vamos que eu vou levar esse menino, esse menino vestido de ursinho para um lugar divertido! Não! Espere-se! Esclare-se! Espere-se! Espere-se! a janela será aberta. Sim! Olha lá, quase que eu fiz de ouro. Calculação total. Voltei para a casa da guria, que é aquela que invadiu o quarto. Nossa, o que é isso? Estou jogando tudo de novo, é mole? Mas está me empurrando. Estou jogando. Estou jogando. Estou jogando. Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Mapa do parque. Será? Tchau. 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 O que? O que? O que? O que? O que? O que? Espera aí... Eu tô aqui... Ah! É incrível onde eu tinha! Vai da rua, moleque! Que você seja atropelado! Eu tô na praça, descosta... Pro Mickey. Então quer dizer que pra minha esquerda eu vou achar o cu. Oh, sim! Daisy! Ela adora adotar autógrafos! Vamos lá! Olá, jovem jovem! Eu sou a Daisy! Feliz de conhecê-lo! Sua mãe é Daisy? Oh, meu! Isso nunca é velho! Aqui você vai! Obrigada de novo! Que divertido! Você é tão adorável! Eu acredito que você pode fazer essa dancinha também! A gente pode poder fazer essa dancinha também! Eu sei que você pode fazer isso! O que me lembra que ela é um relacionamento do pato Donald's, né? E se o pato perde a pata? Ele fica manco ou viúva? E se o pato perde a pato? Ele fica manco ou viúva? E se o pato perde a pata? Ele fica manco ou viúva? Gente! Fiz! Não! Fiz! Cadê o bruto? Eu tenho a impressão que estou sendo lesado nesse jogo. Eita! Ainda não coletou de força! Ei! O que é isso? Ei! Eita! Cadê o bruto, maluco? Eita! Ah tá, eu tenho que pegar o caminho ali da estrada e ir lá pro outro lado. É isso aí? Viu, viva! Viva! Fim de fogo! Eu estou muito felizes! Viva! 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 Ah, subiu o Flávio, mas não tem esse moleque, então corre o Flávio, não é um louco. Vai lá, vai lá. Moleque, tu se limpou da lambida do Pluto. Ah, que isso. Não, faça isso, ele é o Pluto. Você já virou o meme que tem de um cachorro que tá em pé do lado do cara fantasiado de Pluto? Não? É engraçadão, o cara pega um vira-latinha que tá em pé do lado do cara fantasiado de Pluto. E o cachorro tá com o maior carão de quem tava feliz, né? Curtindo ali a onda, a brincadeira que alguém ali já tá fazendo com ele. Botaram, botaram ali um balãozinho de... O que é isso? Cara, é o Pluto. Que coisa mais legal? Eu já fiz. Eu já passei, não é, não é, desculpa. Eu acho que eu vi o Sunscreen até 5 e 9. Olha só. Gente, passei ao escravo. As moedas aqui. Você tem um wand! From Cinderella! Mais pedras. Mais pedras. Mais pedras. Olha só se o jogo não considera as moedas que eu pergunto. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ah, ah! Veja o nosso novo enviamento de pantas e shorts. Mais pedras! Ah, é isso! Não, eu não vou gastar meu dinheiro não, cara. Tá doido? Você já quer que eu gaste dinheiro? Olha só! Digi nem é fogo, mas... Ah, Stitch! Aloha, boy! My name's Stitch. Nice to meet you. Oh, Stitch tummy empty. You find lunch for Stitch? Taka! Oh, Stitch love you, too. Now we shake it like the king. Come back, hurry! Stitch starving. Ah, if Prince Charming can find a glass slipper, we can find this. Just keep your eyes full, and I'll give a shout if I see something. Look, there's one. Told you we'd find him. Gotcha! What's the best line? What's the best line? Uh-oh. Nothing good. Kikapa! Look at me! Look, I have to get food to get out of the street. Check a minute. Come back any time you want. I don't know if you're going to ask. I don't know if you're going to ask. Jiminy Cricket! Another one! Let's find the rest. Gotcha! 1-2-3-2-3-2-3-3-1-2-3-1-3-1-2-3-1-2-3-3-2-1-3-2-5-1-3-1. Gotcha! 10-4-3-3-3-3-2-3-1-1-2-3-1-2-2-3-1-3-2-2-3-1. Let's try finding Nemo. I don't know. Gotcha! Let's take them back and see what happens. I hope they have fireworks. I bet the fireworks are going to be at the front of me. Let's take them back and see what happens. Stitch is small and floppy. Taka Dugurba means thank you. 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 Vamos lá, moleque. O que você vai fazer aqui? Space Venture, este é o controlador de visões. Seus sentidos de solar estão chegando. Todos os personagens saem da plataforma de lançamento. Comandos completos. Todos os personagens mudam para o canal 2, para ver o status de status. Para ver o status de comunicação, é o objetivo. O que é? Estou à casa. Estou a casa. Estou a casa. Minha電 끝나ção. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. We have blasted off. No major damage, but be more careful. An old R-5-1 saucer. I haven't seen one of those in years. Dammit, the number of vehicles on this part of the highway is well above normal levels. I'd like to have more here. Use the ship's laser to charge the game by shooting its enemy guns. Device charge. The gate will greatly increase the speed of objects when pass through. Jump coordinates received the unit from hyperspace in 3, 2, 1. Engage. Judging by the current velocity, the continued use of the IHH boost rates. You'll arrive on the schedule. There's a bit more traffic than I would expect in hyperspace. IHH. Black holes are the most destructive forces in the universe. It's best to avoid them. Careful. Don't get drawn into that black hole. Who knows where you might end up. Damage. The system's holding. The next warp gate is approaching. Time. Remember to charge the warp gate's energy. Chorpro herzlich. They're faster. These boost rates are helping you make great turret. They've done an exceptional job. And they're taking a high rate of velocity. Very fast. It's so perfect. Eu tenho um voo fantástico, mas tem mais tráfego do que eu esperava em Hyperspace Eu estou passando aqueles quebra-cabeça aqui da segunda fase Muito legal Eu costumava saber um Martian, mas não é um dos meus Eu vou dar uma parada Solta-feira Ooooooo Carne do Canto Carne do Canto Carne do Canto É tipo uma árvore de talento Carne do Canto 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 Espiritos Carna do Canto Judging by the current velocity, with the continued use of the FHH boost rails, you will arrive on schedule. A bit more traffic than I would expect in hyperspace. Good job. You are prepared to exit hyperspace. My sensors indicate that you are entering an extremely large comet field. Warning, incoming comets. IMPACT REPORTED. MINIMAL DAMAGE. Approaching the next warp gate. Remember to charge the warp gates to your hands. If you're charged, prepare for hyperspace. These boost rails are helping you make great time. No major damage, but be more careful. A bit more traffic than I would expect in hyperspace. Exiting hyperspace. Oh my goodness. How did you end up here? The battlegrounds should not be on the IHH route. Impact REPORTED. MINIMAL DAMAGE. Don't hit those mines. They pack quite a punch. This is most irregular. Looks like you're going to have to fly through the battle to escape. O que é isso? 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 It is highly recommended that you avoid getting sucked into a void crusher, as the chances of your retrieval would be minimal. A large gathering of ship parts detected ahead. Capture the ship parts by throwing the teleport beacons onto them. Nice work! Excellent! Amazing! You've successfully retrieved all the ship parts in this sector. It is highly recommended that you avoid getting sucked into a void crusher, as the chances of your retrieval would be minimal. These cranes don't appear to be shutting down. We're here for a phase of action. Warning! A high concentration of debris detected in this area. I'm detecting several possible paths through the debris ahead. My sensors are detecting instabilities in those ships ahead. Sensors detected! All warnings are enabled at this juncture. Best of luck! Good work! Your hyperdrive is repaired and ready to go. Space mission. This is mission control. We are continuing our coordinates now. No lack of po levantions used. rests on theISS Hey! We are as wished for a ship. Off floor upgrades. The ship of the boatswain has been delivered to the ship, Eu tenho a impressão que o drogadito tá muito legal. Eu tenho a impressão que o drogadito tá muito legal. Eu não acho que minha mãe é o Ben, onde você pode ver o Nix? Ei, eu tenho uma impressão que você quer fazer o Nix? Claro! Não tem problema. Deixa eu ver uma olhada nesse mapa aqui. Reiter Count. O que que tem ali? Ah, tem um boost. New Orleans Square. Tem os Piratas do Caribe. E Haunted Mansion. Deixa eu ver se eu mostro o que tem em cada lugar. Adventure Lands. O Jungle Curly. E o Cymbali. E o Cymbali. Ah, aparece. Onde eu estou no Tomorrowland? Tem. Tem o Space Mountain. O Stitch. Os Marcianos. E o Buzz Lightyear. Também tem. Oh, procurando Nemo. Já peguei. Agora ele tá curtindo. Não, eu só tô vendo aqui, como disse que tem ali um livro de heróis. E aí eu quero saber que heróis são esses. Big Thunder Mountain. Aqui é o console do... O Teco e o Chico. É. Nada que eu achei que teria não. Mas pensei que ia ter algum lugar da Mariel aqui. E ia lá, pegar um Autógrafo da América, se eu estivesse. Fora isso. Galera, valeu. Muito obrigado para quem assistiu a esses... 1h10, 1h16 de live. Que a gente já conseguiu fazer os 15.000 pontos de moeda. Passamos bastante disso. E estamos nos despedidos de vocês. Valeu, muito obrigado. Para quem for usar esse vídeo para fazer a conquista do Riot. Já é um bom guia. Valeu, beijos e... Ui! Vou pegar mais um pouquinho. Ai meu Deus, que beijo foi esse que eu achei...